O que vai ficar famoso esse merda aqui? Aí é com ele. E aqui é comigo também, né? Esse merda aqui vai ficar famoso aqui, ó. Sabe nem que porra é essa? Sabe nem que porra você tá no braço aí? Seu merda. Eu não faço isso não. Eu não faço isso não. Que merda é essa aí? Tu não sabe nem que porra você tá usando aí? Seu merda.